A música não corre, amor, e ninguém sabe quando começou Enquanto somos casais, pelos talões que nem veio a cantar Somos seus cristais, perfumes e poções E não pensamos mais todos se aborçam pela circunstância, amor A misturar fragrância, amor, pela pista de dança, amor E me hoje jura as falsas vão se sussurrando, amor Queremos ir mais a vertigem que elas falsas vão nos arrastando, amor E a música que em todo amor, que ninguém sabe, orquestra e cantor Pende quem são os versos e as canções, mas tudo é seu Nesses balas sensuais, e nesses turbilhões E nessas espirais, todos se perdem tontos na distância, amor Soltos do próprio interior, e o sol fica insurdecedor E na dança, os pares vão se enlouquecendo, amor Queremos ir porém, todo corpo de baile vai nos envolvendo, amor E a música inocente E a música inocente E na dança, os pares vão se enlouquecendo, amor E a música inocente Bravo Obrigado.